Olá, meus amigos, tenham todos um feliz sábado. Hoje é um dia especial, é o dia do Senhor. Então, daqui a pouquinho, está na hora de irmos para a igreja, para a escola sabatina, para o culto e a tarde para o encontro dos jovens, ou seja, o culto jovem. Mas antes de você sair, medita comigo no que diz o Salmo 84, versículos 3 e 4. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, Senhor, os teus altares, rei meu e Deus meu. E o versículo número 4 diz assim, Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Sim, bem-aventurado, felizes aqueles que habitam na casa do Senhor. Hoje é o dia de irmos para a casa do Senhor, para a igreja, adorar o Criador dos céus e da terra. Então, não pense duas vezes, não fique aí em casa, não fique aí parado, se arruma, vai para a igreja. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você. Se você não tem condições, entre no site encontreumaigreja.com.br E você vai encontrar uma igreja bem pertinho de você. Esteja lá, adore a Deus, participe do culto, participe da escola sabatina. E seja bem-aventurado, porque aqueles que frequentam a casa do Senhor, são pessoas mais felizes. Que Deus te dê um sábado lindo, um sábado cheio de bênçãos, para você, para a sua família e para a sua casa. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.